Cara, eu tô tirando o X-Ray aqui, cara. Tô lá no cu, não sei o que pôr essa merda, não. Tá aí, velho. MBR, Complex. É real, é real. Esse MBR é real. A gente vai dar um pau nesse Complex, velho. Eu não tô de brincadeira. Reizerc, olha, cara, olha o avatar de Reizerc neste momento. De manhã, né? Ele, meio-dia, ele perdeu. Aí já joga o segundo às seis da tarde. O Flyzera tá no topo de caixa. Não, o Imperial já tá no closet. Tá, tá, já pegado aí. Isso eu não conheço. Você tá baixo console aí, CL, sanitize... Tipo, mano, eu sei zoar. Eu entendo, por exemplo, um Moneci da vida, tá ligado? Quando o moleque começou a jogar. Mano, o moleque não tinha ideia, tá ligado? O moleque sabia que era bom e tal, mas não tinha ideia que ia entrar num time mó bom e já começar a ganhar cedo, tá ligado? Porque imagina se esse moleque começa a entrar num time humano que, tipo... E é abalo. É, e é abalo. Acabou o moleque, tá ligado? O moleque é um puta do potencial e, porra, isso tem no mundo inteiro. Fala, galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e, infelizmente, as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. O cara vai fazer uma molotov aí, gente. Aí, ó. Aí. Aí, vai pro maco aí, ó. Aí, ó. Molotov lá, velho. Molotov lá. Mano, o IBR tá bem, velho. Ué, o bagulho sai. Eu não uso essa porra. O meu só parece toda a minha mira mesmo. Ah. É legal. Eu não gostava de usar isso aí por granada também, tá ligado? Tipo, às vezes tá na sua mira. Aí o cara vai te mostrar uma granada. Ou vai fazer uma granada no jogo. Aí, mano, sem que tenha sua mira, tu já grava rapidão, tá ligado? Sem contar que tem uns caras que tem umas miras horríveis. Vê, eu tô errando e smoke é duro, velho. É, 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 eu tô na torcida, tá ligado, velho? Eu tô na torcida que, pô, que é muito duro quando, quando esses negócios igual teve aí, velho. Muita gente perdendo, muita gente. Não é triste pra caralho. Aí agora teve o negócio lá do, do acidente lá dos caras. Não vi o que que rolou direito, mas você viu? Não. O acidente escarrilhou, aí, pô, teve, liberou lá, sei lá, quantas toneladas de produto químico. O negócio feião, velho. Falaram que é por isso até que os caras estavam falando que estavam tendo... Pô, o cameraman tá viajando aqui, cameraman. Você tá no tanto parado? Então eu dei tarde, tem pra ver se o meu tá parado aqui. É brincadeira, hein, cameraman. Então ainda, beleza, 6x4. Ah, a DreamHack lá, a Jokoping, a Master lá, pô, foi o MBRSK final. O JTR tá de sacanagem. Pô, a HEV, o maluco, mano, foi fugir. Pô, como é que é? Todo round ele está tomando esse preju ali na água, né? A gente tá tomando essas HE toda hora, meu. A gente foi na Inferno Online, já acontece história. Ah, nós vamos perder esse round. Esse é o round que o Brasil perde. Esse jogo vira 8x7. Hoje não, hoje não. Hoje sim, é o rei Zerk. É o rei Zerk. Ai, velho. Fica vendo. Eu já vi isso. Ele não pegou a data. Ele vai feidar isso aí. Ele não pegou a data. Ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Ficou com 5 balas, agora eu quero ver se ele sabe, meu. É o Insane, porra. É a nova geração. Tá com 5 balas na Galil. Deu reload. Ah, é o Insane, caralho. Ele sabe muito. Não é não. É, olha lá, tá vendo? Será que eu te falo o que é? Você deve saber. Ele tá pagando de louco. Cara, eu sou um senhor de quase quantos anos. Então, é exatamente por isso, mano. Transano você não tá, concorda? Então... Ah, ué. Não, quando me perguntaram na live lá, você quis mentir pra mim. Eu? Tudo bem também. Eu ouio. Eu acabei de entrar no time. Um jovem talento, velho. Eu acredito que uma hora vai chegar, velho. Você acha que pode ser tipo o Jamie no Maze? Uma hora chega. Mano, eu acho que pode ser tipo você, Fer. Uma hora vai aparecer os caras que querem e vão chegar, velho. E vão chegar assim como você chegou, assim como outros chegaram. E não tô falando que os outros não queriam, mas sempre tem alguém que quer mais, velho. E eu tô falando com você, Fer. Eu tô fazendo esse rolê da stream porque eu quero chegar. A vida tá chegando. Pode ser que minha idade esteja passando. Mas eu falei que ia chegar e cheguei, tá ligado? Tô chegando, velho. Há cinco anos atrás eu morava num kitnet. Hoje, pra mim, eu moro num palácio, velho. E, velho, não vai ter outro que vai chegar. Mas precisa também, né? É, então. Pra entrar é botar dupla. O kitnet já tava apertado, né? Então, entendeu? E aí, velho, é o rolê, velho. É o rolê do... Você não tem... Mano, eu não tenho dom. Você tem o dom? Você sem treinar. Você tem dom, sim. Óbvio que você tem dom. Não, mas, pô, Fernando, você conhece outra história que é chegar lá sem se fuder todo, sem treinar pra caralho, sem se esforçar, sem dormir na cama com dois, três homens aí. Não tem, velho. Não, não existe. Não tem. Inclusive, apagaram a porra desse cadedrinho lá do YouTube, viu? Certo. Hackearam o Fallen, hackearam o Fallen, eu botaram... Mas tu é aquele que é o cara que é o viciado em puta? Mas quando eu falo isso, não é o cara que come prostituto, puta, não. Tu é? É no sexo o viciado em puta. Você sabe o que é isso? Não. O viciado em puta é o cara que só deita e não faz nada. Ah, não. É a puta que faça tudo. Não, não. Não, tu trabalha. É. E tu tá falando que passa de cinco. Aham. A ponta, às vezes, dá até uma câimbra, uma pontada, um mini AVC. Mas em quanto tempo isso? Ah, tem. O AVC pode ser de uma hora pra outra, três segundos, então tu tá tendo um AVC. É, então. É duro, né, velho? Não sei. Você tem que ir sentindo ali o momento, né? Você sente? Que às vezes pode acabar tudo, né? Que às vezes pode acabar na ambulância, né? Caramba, então você machuca mesmo. Não, pô, tô pesado, né? Então, se você tá pesado, aí convenhamos que você por cima pode realmente dar ambulância. Você sente que já acabou, não sente? Em alguns momentos? Cara, eu vou usar da sua frase. Eu acho que tem momentos e momentos. Momentos e momentos. Tem momentos que... Aí, ó. Aí. É isso, ó. É duro pra entrar, mas depois que entra não sai mais aqui, ó. Tá vendo? Esse... A Anubis é isso, velho. Entendi. É a trocação. É uma mistura de vários mapas. A Inferno. Você tá ligado a Inferno? Que é aquela trocação final que o cara entra no bombe e já era. 3x4, a bomba tá plantada. O 2TR contra 3CT, a bomba plantou e acabou. É a Anubis. A Anubis tem isso. Entendi. Olha, olha só, olha só a portinha pra entrar no bombe, ó. Olha só, olha as duas portinhas que os caras tem pra entrar nesse bombe. Uma smoke em cada portinha. Acabou. É ruim mesmo de entrar nisso aí. Tipo, e olha como é ruim pro TR entrar, mas depois que o TR entrou, acabou. Nossa. Insane. Olha aí, olha aí. Olha o maluco morreu de costas, velho. Nossa, já tá aqui. Caralho, velho. Top 10 do mundo, Fer. Hum, não é, porra. É, porra. Não, não é, mas. Não é, porra. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Eu tô tentando entender o que eu tô falando. O que é isso? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, velho. Olha o cowboy. Isso é ser brasileiro, Fer. E começa a ficar estranho. Pô, agora é sério que esse JT, ele joga mal nesse lugar, é brincadeira. É a segunda vez que ele deixa a smoke fadear inteira pra ele sacar a outra. Ele não sabe, você sabe? Nossa, o cara é muito burro. Você acha que ele sabe quantos segundos durma smoke? Pô, com certeza ele sabe. É? 18? Acho que ele tá, é, não. No 16 pro 17 já tá fim de ano. É, mas então, mas tem, é. Pô, o cara tá atacando quando ela tá sumindo da tela dele, brother. É a hora que tá todo mundo dentro da smoke pra te matar, tá ligado? E a hora que o nego tá entrando, você vai ter que dar o switch pra arma. Pô, mas tem que ser muito burro, mano. Você falava isso de mim também? Não, não, isso aí não. Tá muito burro. Isso daí não, né? Mano, muito. Ó o Insane. Isso aí, ó. Isso que mudou agora, porra. Deboche, mas tá de burro. Mano, mas ele tá sempre assim, Chota. Mano, eu nem sei se ele entende do jogo, velho. Eu fico com a impressão que ele tá sempre nessa good. E eu nem sei se ele sabe do jogo, velho. O pior é que eu achei que era deboche, mas é porque ele é assim mesmo. Eu jurava, eu falei, esse cara tá debochando por causa dos beta. Não, velho. Esse cara é firmezão, velho. Só que agora ele tá ficando triste. Eu não sei o que tá rolando, velho. Eu reparei ele na maioria dos últimos campeonatos. Ele tá meio triste, velho. Agora a molotovou que eu falei, olha lá. Aí, aí. Porra, prendeu, né, o tartaruga? Tá vendo, velho. O que importa é isso, é evoluir. Cara, aí o Fuscão, hein, Showtime. É, o Fuscão é duro, não tá aí mais bobo, né? Não, mas o time dos caras é bom, velho. Meu Deus, eles deem a união lá. O moleque joga direitinho. Você perdeu pra eles? Perderam. Perderam duro. Quem é os caras que é bom? Só pra eu saber os nicks. É o Fiat. Olha lá, olha lá. Ele é, ele é o Fiat. Não, não, não. É que quando você fala que os caras é bom, provavelmente eu devo conhecer. Ah, cara, os caras são bons. Fala o Nick aí. Você nem sabe o Nick. Você não vai conhecer, cara. Você tá indo procurar. Você nem sabe o Nick. Você tá falando que é bom, filha da puta. Tu nem sabe quem são os caras. Só o Nick não sabe dos outros quatro. Eles jogavam no The Union lá. Quem? Já tão aí. É, o Dan Viet. Esse é o que eu falei, porra. Olha aí. O UCM é o único cara que... O UCM é que eles mudaram o time. Eles misturaram. Eles saíram da The Union lá. É, uma união, né? Uniram. Se uniram, no caso. Ah, sei que o sniper deles é bom, moleque. O UCM também. O UCM, o AW dele. Não ri muito pra eles. Tem que saber. A verdade, Fer, é que isso aqui tá virando uma CIS, velho. O qualify é aberto. Não é? Não é? Tá virando. Não tá tendo favorito, não. Não, mano. Tá virando, velho. Aquele rolê que antes você tinha que ir pra CIS, pra CIS. Aí é tudo, parece que são muitos times, mas é o mesmo time, tá ligado, velho? Entendi. É porque é a mesma galera que gira nos times, né? É. Nos times tem sempre dois ali, que tá sempre em todos os times. Não, então. Tem bondes, né? O bonde do Showtime, do ZQK e da rapaziada tá aí há quanto tempo já é Showtime? O ZQK a gente tá, acho que faz cinco anos já. É, então. É uma espécie do Landin e... Jogam muito. É, mas o Showtime tá perdendo pro cara que nem sabe o nick? Esses caras aqui são, pô, relit. Cara, é tanto cara, é tanto jogo que eu joguei hoje, você acha que eu vou lembrar do primeiro? Pro Mi BR e era a nuke. E se a gente perder esse a nuke, era a nuke de novo. E a gente ganhou a nuke uma vez e foi campeão. Pô, isso é bom de batalhão. Eu já perdi um trocato com o Fernavan, sim. Isso é bom de batalhão. Isso é bom de batalhão. O Winner, o mapa de vantagem, né? Perdeu de 2 a 0. Já me ganhou só 1. É, tu é, então. Tá vendo? Que você vê. Que pariu, velho. Que pariu que pode um formato cair assim, velho. Mano, isso daí é bom demais, Fer. Isso aí acabou com o CS, velho. Tinha que ser... É, que não tinha veto, né? Tinha que pegar tudo. Ó, a melhor época do CS GO. A única época verdadeira do CS GO decente. Ai, a gente não vai perder esse grande aqui. Exit. Exit. Pensou em clutch, pensou em exit. Ele é. Pensou em exit, pensou em clutch. Ele é bom demais, porra. Fizeram tudo bom. Tren, tiraram a tren. Você já reparou? Aí, pique ban. Era mais fácil ban em nós o jogo, mano. Tudo que o Brasil era bom. Tudo que o Brasil era bom. Tiraram, velho. Fala do JT, é quando não tem que tacar granada. Ah, que acabou, eu acho. Tudo que o Brasil era bom no CS GO, tiraram, velho. Pra finalizar, D2, né? Só que a D2 tava chata, né? Depois daquela atualização aqui. Nossa, a D2 era o mapa que vocês mais gostavam, né? Sim. Depois da atualizaçãozinha ali que tiraram a brecha, ficou meio chato. Nossa, esse pixel do CT é absurdo aqui. Como é que não é CT, mano? Mas é fácil dominar, Fer. Não é difícil, não. Fazer as bombas certinhas aí. Não é difícil. É sábado e domingo. Sexta e sábado e domingo. O que que eu fico? Proibido atirar, né? O fang pareceu um soldado na guerra sem ar. Pedindo pela mão de... O que é isso? Vai indoido. Fica aqui indoido. Aqui eu tô na tranquilidade que vai derrubar. Não, já acabou. É. Você não vai atirar nesse fade, Turkin? Não é possível. Ah, ele tá no fade também. É, tá fácil, né? Assistir o jogo assim pela... O Fere, senão ele é... É, ele vai ser um... Se você conseguir lembrar duas vezes, se você lembrar duas vezes... Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou, aí, acabou. Aí, olha lá, olha lá, olha lá. Aí. Toma, marreiro. Olha o Henrique que tava com a C4 caçando o cara na frente. Faltaram cinco segundos. Eu não vi, era o Henrique que tava com a C4. Nada pra gente, né? A gente era do São Caetano, aí teve a... O polêmica lá do... O dirigente do time do São Caetano mesmo. Enfim, aí se desfez com a parceria, né? A Hammer na época, que criou a Hammer. Mas a gente não saiu de... Era tudo a mesma coisa. Aí eles fizeram a parceria com o Corinthians. Então, tipo, era a mesma coisa. Aí agora mudou mesmo. Corinthians e Flamengo é outra coisa, né? Óbvio. E... Só que é uma empresa por trás também. Do Flamengo. Não é, tipo, o clube mesmo direto. Mas é a mesma que cuida dos outros coisas? Ou é meio que uma pra cada, assim? Tipo, uma tem o direito de uma modalidade, a outra tem... Não, é tipo, pra todas as modalidades. É a mesma empresa. Só que não é diretamente com o clube. Eles têm, óbvio, uma parceria com o clube. Aí. Quem vai falar da MP foda sem show? Então, né? É muito... É bom demais, cara. É, eu gosto. Eu prefiro essa arma do que Famas. Não dropa Famas, ó. Bora, BRNZ. Aí, ó. Ó, o cameraman já tá respeitando, porra. Tem que botar no BRNZ que matou dois e vai matar o outro. O Ben ganhou do ATK de virada. Ué, mas eu tô falando do jogo do MIBR que voltou. Então, do MIBR. Voltou, voltou. O Ben ganhou? Ganhou, ganhou. 2-0? É. Não, meu primeiro mapa. Meu primeiro. Cara, aqui não vai ser fácil, não, velho. Ai, não tá entrando aqui o link, não, mano. Peraí. Ó. Vai, vai. Clica mais uma vez. Show, tá? É, tu é campeão mundial, sim, pô. Tu, né, Flamengo? Não, olha aí. Ah, olha, olha, olha. Olha aí. Olha aí, cara. Fala do Brasil, mano. Essa arma é delícia, eu adoro ela. Esse round, mano, 1, 2 da manhã. O que você faz? É tipo mundial, é jovem. E não acredita que vai ganhar do call mais. Exatamente. Imagina o cara de 25 anos defendendo a nação rubro-negra e o filho da puta acha que não é capaz de ganhar. Não, não, não é isso. Olha lá, você já tá distorcendo tudo. Você distorce tudo, cara. Ninguém tá distorcendo nada. Eu perguntei se você achava que ganha, você falou que ganha. Ganha uma pica. Quer que eu distorça o quê? Tô distorcendo o quê? Não, você não entendeu o que eu quis dizer, mas beleza. Não, eu entendi exatamente o que você disse. Eu posso sentar a ver esse de calma? Se você... Todo. O Fer demorou um mês aposentado pra reclamar o que eu reclamei, tá vendo? Olha o ex-it, olha aí, ó. Eu tô na posição que eu posso reclamar, Jotão. Você é jogador, você tem que ouvir merda mesmo, é isso aí. O Brasil é isso aqui, porra. 2x3, nós escolhem o bombeal, os caras vão... Acho que menos coragem, tô vendo o CT aí. O cara acabou de avançar o 2x3 do muro, tô entendendo o que você vai falar. Ah, ah, tá bom. Tu me dá um exemplo. O meu maluco tá dando tiro de Glock no meio, se eu não tô abrindo pra matar esses caras, eu sou uma batata, velho. Cadê a caranguejando é tudo aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, o Henrique, ele... Tem nada pra atacar. É da hora, velho. É da hora. Pô, caralho, velho. Você fica aí, velho. Olha lá. A mais, né? Meu amigo, velho. O Fang, ele tinha que morrer com você. O Fang, ele nasceu pra morrer. Pelo amor de Deus, velho. Pô, o cara passou retão, retão. O cara passou maluco dando tiro no amigo dele. Não, retão não. Ele agachou, brother. No meio do tiro. O cara que tá olhando as costas, ó. Ó, com... Boa, velho. O MIBR tá muito bem aqui, velho. Agora sem zoar. Se esse time aí é top 10, mano. Não é possível. Não é o que eu penso todo dia, filho. Não é possível. Calma. É o Razer que é bom, velho. Esse cara é só a mira de pontinho. Nossa, esse bloco aí fodeu, MIBR. É, então. É só a mira de pontinho, velho. Fora que ele joga uma resolução ridícula, né? Então. Ele que eu jogo a resolução de LOL coreano. O que é LOL coreano? Não, os coreano do LOL, ele... Toma! O coreano do LOL, eles botam em janela, né? É isso. É isso. É, ele joga num negócio... Eu nunca vi ninguém jogando assim. Claro, BR, você vai pegar aqui, ó. Ué? Ué? Não entendi isso aí, não. Cate há 30 segundos, aí entrou os caras com 25. Dois caras só, com uma flash aí. Mano, eles tão em choque. Eles tão em choque desde aquele round lá. Não tão em choque, eles tão top 5, top 10. Mano, eles tão em choque, velho. Eles tão... Tão salvando a estratégia pro major. É coisa que o time top 10 faz. Cara... Será que eles não querem vir pro Brasil, é isso? Ah, não existe um mundo. Eles são envergonhados. Você quer ir com eles nas transmissão lá de RMR, de K420 mesmo, você fazer a super... Entrevistar os jogadores? Porque os jogadores, você é jogador. Amigo, depois de ele ser eliminado. Eu vou eliminar ele duas vezes. É dos gringos, é dos gringos, é de todo mundo. Sim, sim. Eu vou eliminar o cara duas vezes. O que aconteceu? Aqui, tá acontecendo isso daqui, velho. Me berra, é isso mesmo. Não, é porque eu vi você reclamando dos mapas, acredito que você não esteja confortável em jogar os mapas. Porque você falou que o Septenho não avança mais banana. Tô vendo aí, cara. Agora tomou prejuízo. O 10x2 tá difícil de minimap. E o desespero? Por exemplo, se você fosse torcedor do Call, você ia falar, porra, entra, só tem um aí, porra. Como é que vocês não sabem que só tem um aí? Aí, agora chegou dois. Óbvio, lerdo pra caralho. Eita, essa daí é o maior desespero, velho. Porra, por que vocês não entram? Só tem um aí. Ó, o Hellzack passa pulando, o Fang passa atirando no smoke pra mostrar onde ele tá mesmo. Pra ver a diferença de coragem do jogador. Aí você esquece, às vezes a culpa não é do Henrique, né? Que o cara comunicou que pode ter rolado uma Murphy, não sei o que. É. Fácil, né, Hellufer? Cara, depende. Tá perguntando pro campeão de mídia. Eu acho fácil, sim. Olha essa bala aí, caindo, do boi. Mano, ele, é lá, é a resolução, é a resolução, velho. Caindo do boi, o cara. Ah, velho, olha, já vazou a sombra toda, velho. Mas tá ótimo, tá ótimo. O torcedor brasileiro é isso aqui. Mas o TR tá forte. O TR tá bom. E vocês, no tático, vocês só conversam de TR ou vai ser de CT também? Não, CT pra caramba. Muito mais do que o TR, ativamente. E aí você não acha que vocês podem acabar caindo num ciclo de que o TR acaba ficando ruim? Não sei, cara. Não, o que é isso aconteceu no nosso time? Mas a gente tá tentando trabalhar mais CT aí. Eu gostei do que catar com a flecha, que ele chegou o amigo dele. E ele entrou na diagonal da vida. E aí eles cortaram achando que era um cara e ele ficou dando tiro no alto. Acabou, velho. Vai passar as vozes, tem mais nada pra fazer mesmo? Não tem, ó. Foi. Foi, ó. Na flecha. Ai, meu Deus, velho. Não, esses caras aí são zoais mesmo. Sério mesmo. Olha aí, ó. Cadê ele matando? Ué, você tá ansioso? Eu tô. Eu acredito, né? Então fica vendo. Acabou de abrir, ó. Olha lá. Olha lá. Correu igual uma mula e matou. Vai que tá um manuco. Falei pra você que ele ia matar dois. Você não acreditou em mim. Aí depois você quer falar que você entende, CS. Não, você tá na frente, cara. Você tá na frente. Opa, 2x3. Nós entrou, ó, o plant. Tá bom isso daqui. É uma maravilha. Pô, esse 2x3 aí agora já tá TR, velho. Você vai ver. Você vai ver. Fica confiando. Já deu mel no outro. É isso. Algo, hein. Fica acabando. Um monte de juros amados. É isso aí que o show tava falando que eu tava falando, velho. Essa entrada no bomba e que você planta a bomba de terra. Aí, ó. 13x3, velho. Eu comprei esse mouse pra testar por causa desse cara aí. Eu falei, não é possível. Ele lá, lá nos tá assim, não. Esse mouse é bom, cumpra aí. É. O mouse é indico. Parece um Transformer. Você não gosta dele, não? Eu já não consigo jogar com aquele G Pro, sei lá. Nossa, eu não gostei também, não. Nossa, ele é muito pequeno, hein, mano. O bagulho é muito leve, mano. É, eu também não gosto de mouse muito leve, não. Muito estranho. Aí ele apagou o amigo que podia ajudar. Foi. O cara atacou uma smoke no único cara que podia ajudar ele. Ele é gote, velho. Pô, vai tomar no cu dele, mano. O fang não vai matar ninguém, daí. Ô, caralho. Mano, olha a entrada que o Turtle fez nele, velho. O cara acabou com as 20 nele, mano. O cara acabou com as 20 balas, velho. Porra, mas o Turtle entrou batendo no batente e voltou pra trás. Ele borra, velho. É, aquilo que a gente falou, geralmente é o nosso mouse que pulo, né? Então. É, é. Ele pulou pro certo agora. Foi um pulo e o cara soltou as 20, filho. Pô, as 20 da 5 e 7 é rápido pra atirar, né, velho? Nossa, demora pra acabar as 20 da 5 e 7. Pô, vai. Vai lá, Green. Vai lá. Mano, os caras estão tão tiltados. Que olha o round, velho. O Green tá um chegado. Ele ficou... E o time perdeu. Eles perderam de 7 a 3 e 7 a 0. E aqui acabou. 16-3. E aqui acabou. Fora o Miley. Mano, o Mi BR amassou esse call, velho. Amassou de um jeito que fazia tempo que eu não vi... O Raul Zeck ia guardar. Fazia tempo que eu não vi um time brasileiro amassar um top 10 do mundo desse jeito, velho. Pra você ver. O Mi BR jogou muito bem mesmo. Série toda. Desde a Anubis aí, ó. Cara. É um mapa difícil aí. E o call não é ruim também na Anubis, né? Parecia que o Mi BR eram um top 10 do mundo. E qual era um time... Porra, velho. Um time que nem tá no top 30, velho. Olha isso. O flop não tô GG ainda. Eu não sei. Qual a chance desse cara não ter feito 250 mil dólares em aposta? Será que ele tá envolvido na máfia lá? Não, pelo amor de Deus. Esse cara fez de pênalti. É brincadeira. É de pênalti. É de pênalti. É de pênalti. Esse cara já é Série B. Ele já sabe. Ele só sabe saltar pelo dinheiro. Olha. Eu não sei. Não, mas aí você tá desmerecendo. Não, mas aí você tá desmerecendo.